Compre um copo virgem e na boca do copo chame por sete vezes o nome do seu amor e ponha o copo virado para baixo, dentro uma foto do seu amor. Em cima do copo acenda uma vela vermelha, mas faça com muita fé. Escute por três vezes a oração todos os dias. Vamos à oração. Eu te chamo, as almas invoco o seu poder e sua força, nesse momento que seu amor por mim seja cada vez mais forte. Nome da pessoa amada. E que cada dia cresça o seu amor e fique cada vez mais doce por mim. Mentalize seu amor vindo até você. Você virá apaixonado, carinhoso, meigo, doce, amoroso e dedicado e manso. Eu te chamo e te prendo pelos poderes das almas. Que me apareça e venha o mais rápido possível ao meu encontro na minha casa. E que o som da minha voz entre em seus ouvidos e comece a sentir uma vontade de vir até mim. E que seja cada vez mais forte e que você perca o seu controle. As almas tudo podem e tudo fazem. Que assim seja. Amém.